Olá pessoal, eu sou o maestro Cláudio Coen da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro. Estou aqui nessa paisagem maravilhosa para convidar todos vocês para a quarta edição do IAT in Concert, no dia 30 de junho, a partir das 17 horas, aqui no IAT Clube de Brasília. A Orquestra Sinfônica fará um belíssimo concerto com clássicos do cinema, clássicos universais, musicais. Teremos convidados especiais como o maestro João Carlos Martins, a soprano francesa Letícia Grimaldi, bailarinos de tango, bailarinos clássicos, enfim, será uma noite memorável. Tragam as suas famílias, não percam! Obrigado. Obrigado. Essa é a Orquestra Sinfônica Teatro Nacional Cláudio Santoro, que é a unidade artística da Secretaria de Estado da Cultura do Governo de Brasília. É uma orquestra que é um patrimônio de Brasília, patrimônio da população de Brasília e de todos nós. E agora, assim, passou um pouquinho da hora, mas eu quero chamar para criar um clima abençoado nesse concerto, a nossa diva da noite, a Letícia Grimaldi. E nesse horário das 6 horas, exatamente no pôr do sol, ela vai cantar uma belíssima Ave Maria, que é para a gente entrar nesse espírito musical e para que todos tenham uma noite muito proveitosa. Então, bonitíssimo! Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Depois dessa belíssima bênção, vamos seguir o nosso concerto agora com muita propriedade e energia. E eu quero convidar aqui ao palco o nosso convidado especial dessa noite, que é uma grande estrela da música clássica brasileira, que é o maestro João Carlos Martins. O maestro João Carlos já é um amigo nosso antigo, amigo dessa orquestra, e foi uma honra muito grande tê-lo aqui como um convidado especial. O maestro, por favor, sem falar não dá. É uma honra que está novamente com a Sinfônica Nacional do Teatro, uma orquestra que é um orgulho para o Brasil, e ao lado do maestro Claudio Cohen, que tem democratizado a música em nosso país, sendo um exemplo para a Brasília e para o Brasil, sinceramente. Então, vamos dar uma pausa. E o senhor está cobre. 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 A CIDADE NO BRASIL